E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns jogos bem pesados que são cross-gen, que saíram pra Play 4, Play 5, Xbox One e Series, que felizmente rodam muito bem no Playstation 4 e Xbox One, ao contrário do vídeo que eu fiz semana passada de alguns jogos que rodam bem zoados nesses consoles aí, que são versões horríveis pra eles. Mas hoje, vamos ver alguns jogos que foram muito bem portados pra esses consoles, com uma ótima otimização pra eles e que não perdem muita coisa em relação a versão de nova geração. Se você ainda tem Play 4 e Xbox One, pode jogar esses jogos aqui tranquilamente nesses consoles que você vai ter uma experiência incrível, seja pelo jogo, seja pelo visual também e performance. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando então com o port mais recente que tivemos aí pro Playstation 4 e Xbox One, que veio muito bonito, que é o Hogwarts Legacy, isso mesmo, um jogo de mundo aberto no universo do Harry Potter, que é muito bom, e que em fevereiro tinha saído só pra nova geração, também com uma excelente performance, gráficos lindos e tal. E como o jogo é bem ambicioso, com um mundo aberto gigantesco, e que você não tem telas de loading entre os lugares que você entra e sai, por exemplo, você pode entrar e sair do castelo a qualquer momento, só abrindo as portas de boa, muita gente tá pensando como é que isso vai ser adaptado pro Play 4 e 1. Será que vai ficar feio? Será que vai ficar com queda de frame? O que vão fazer com esses loading instantâneos, que é coisa de SSD da nova geração, né? Como é que isso vai ficar nos HD véio lá de 2013 do Play 4 e do 1? Mas aí o jogo tava prometido pra sair nesses consoles em abril, foi adiado pra maio, e agora em maio ele veio, e veio impressionando muito, porque a versão de geração anterior do Hogwarts Legacy veio com ótimos gráficos, uma boa performance travadão em 30fps, com poucas quedas, inclusive com opção de você desbloquear o frame rate, ou seja, dá pra você deixar o jogo aumentar um pouquinho ali, em momentos ele vai conseguir ficar com 40, 45, quem sabe chegar a 60 nos consoles aí no Play 4 Pro ou no Xbox One X. Mas o lugar é que dá pra você abrir o frame rate, mesmo no Play 4 padrão ou no Xbox One padrão, e com uma jogada muito boa pros tempos de loading, que foi o que? Dentro da escola, dentro de Hogwarts, você não tem loading, tela de loading nem nada, você vai abrir uma porta ali, ela dá uma travadinha mais abre, dá uns 5 segundos ela abre instantaneamente. Porém, quando você sai ou entra da escola em si, aí sim você tem uma tela de loading mesmo, com dicas de jogo, imagens e tal, pra carregar o cenário. O que ficou muito bom, cara, ficou muito bem adaptado pra caber nesses consoles. Eu pensei que eles iam colocar loading em tudo, mas não, colocaram só mesmo assim em áreas que são realmente muito grandes de uma pra outra. Fora que o jogo inteiro tá completamente jogável, estável e bonito, cara, então foi um trabalho magnífico que a Warner conseguiu fazer pra colocar esse jogo no Play 4 e One rodando bonitinho. Então se você é fã de Harry Potter e queria jogar eles no console de geração passada, jogue tranquilamente que você vai se divertir demais e ver toda a beleza que esse jogo tem a oferecer. Outro game que recebeu uma versão apenas de Play 4 na geração passada e que fez muito bonito é o Resident Evil 4 Remake. E até é engraçado ele não ter saído pra Xbox One, mas ter saído pra Xbox Series, enfim, ninguém nunca vai entender. Porém, a versão de Play 4 do jogo consegue sim ficar muito a par da versão de nova geração. Claro que não tem alguns recursos extras, como o cabelo super lisinho e lindo do Leon, ou por exemplo, o ray tracing que dá pra você ativar nas versões de nova geração. Mas por outro lado, ele tem os gráficos bem semelhantes, texturas até de alta resolução, funciona em 1080p, 900p, 1080p, né, o Full HD tá ativo ali no jogo. E com 30 fps, que assim como no Hogwarts Legacy, se você quiser, dá pra abrir o frame rate e deixar ele bater seus 40 e pouquinho, principalmente se você estiver jogando no Playstation 4 Pro, que fica mais estável. Mas o jogo roda muito bem e em questão de experiência você não perde nada, só um pouco no visual mesmo. Se você ainda tem o Playstation 4 e quer jogar Resident Evil 4 Remake, jogue tranquilamente que você vai ter a experiência completa, vai se divertir demais e se deslumbrar com tudo que esse jogo fantástico tem a oferecer. Vai lá jogar de boa. E um game que conseguiu sair bonitão e rodando bem em todas as plataformas foi o Atomic Heart, cara, que eu joguei só a versão de nova geração e já me impressionei. Ele roda em 4K60 redondinho com gráficos muito lindos na tela. E aí, o Play 4 e o One também não ficaram atrás. As versões desses consoles, embora limitados a 30 fps, rodam muito bem e tem visuais muito bonitos. Num Play 4 e o One padrão da vida, eles rodam a Full HD bonitinho, 30 fps e já no Play 4 Pro e Xbox One X, eles conseguem atingir os 4K perto disso mais ou menos, o que deixa o jogo bem bonito, cara. Mesmo que limitado a 30 frames. Em relação ao visual em si, o jogo tá muito bonito, ele tem quase as mesmas qualidades gráficas da nova geração, só um pouco menos de NPCs na tela e vegetação. Mas do resto, ainda assim, é extremamente jogável e você vai ter não só a experiência bacana do jogo, mas um visual deslumbrante, pois Atomic Heart é um jogo muito bonito que, surpreendentemente, mesmo sendo tão lindo, roda muito bem em tudo que é console, mesmo nos da geração passada. Jogue tranquilamente se você, né, aceitar os 30 fps em um jogo de filho em primeira pessoa. Se isso não for problema pra você, vai lá jogar e se divertir. E um game exclusivo dos Xbox que roda bonito em todos eles é Forza Horizon 5, cara, que é um jogo que demonstra o que é de melhor na nova geração, graficamente falando. Ele tem gráficos de cair o queixo no Xbox Series, por exemplo, mas que não faz feio no Xbox One e Xbox One X. Mantendo, é claro, um level de qualidade um pouco abaixo em relação à vegetação, distância de render, alguns detalhes visuais e tal, mas ainda assim, trazendo uma experiência tão bonita quanto era o próprio Forza Horizon 4, por exemplo, No Xbox One padrão, rodando em Full HD, sim, em 1080p, coisa que às vezes dificilmente ele faz, né, a gente sabe que o Xbox One padrão, né, o Fat e o Slim, às vezes ele roda coisa em 900p pra baixo, mas aqui no Forza Horizon 5 ele bate o Full HD em 30 frames e no Xbox One X em 4K e 30 frames. Pena que não tem modo de 60 fps, isso fica aí só reservado pra nova geração, mas pô, os Xbox rodarem ele bonitão assim, cara, é um jogo lindo e que fica muito bonito nesses consoles, dá gosto de jogar. E fica até mais bonito que o próprio Forza Horizon 4, que já era lindo nesses consoles, tá ligado? Fique tranquilo que ainda dá pra você jogar Forza no seu Xbox One, a partir do próximo Forza Motorsport não dá, então aproveita que o Horizon 5 roda bonitão nele e dá pra você jogar de boa. E o mesmo pode se dizer do lado azul da Forza com o Horizon Forbidden West, cara, que eu já mencionei mil vezes aqui no canal, que é um dos games mais lindos do Playstation 5 até hoje e que a sua versão de Play 4 não perde em muita coisa não, cara, que ainda assim também é muito bonita. Ele roda super bem no Play 4 base e no Play 4 Pro, no Play 4 base em Full HD 30 fps e no Play 4 Pro em 4K, né, perto dos 4K em 30 fps também, com uma performance estável e com gráficos lindos também, mano. Claro que no Playstation 5 o deslumbre é ainda maior, né, tem mais densidade de vegetação, tem coisas mais bonitas, a distância de renda consegue ver o horizonte mais longe, mas no Play 4 não perde muito, você ainda assim vai ter um dos jogos mais bonitos do seu Playstation 4 pra jogar. Isso deve ao fato do Horizon ter sido pensado mesmo pra Playstation 4 e ter suas melhorias no Play 5, só que as melhorias no Play 5 são tão notórias que eles se tornam um dos jogos mais bonitos da geração, mesmo sendo o Cross Jam, mesmo sendo um jogo com base no Play 4. Esse é um dos jogos que eu falo assim, pô, você quer jogar no Play 4? Jogue, mas quando você for ter um Play 5, joga de novo porque vai estar muito lindo, você vai ficar deslumbrado com os gráficos. Enfim, mano, então esses são alguns jogos pesados aí, né, jogos com gráficos absurdos que conseguiram mesmo assim ficar lindos no Play 4 e Xbox One. Você concorda com essa lista aqui? Você já jogou esses jogos na versão de Play 4 e One? Você acha que eles ficaram bonitos ou ficaram mais ou menos e podia melhorar? Comenta aí, tá certo? Já aproveita, é claro, se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, grande abraço. E aqui foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho